Faz hoje oito dias que tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde, eu e os restantes presentes de Câmara, do qual este hospital é servido, e foi-nos dado um compromisso, uma garantia pelo Sr. Ministro da Saúde, que relativamente à questão da urgência da pediatria, seria rever essa situação, nomeadamente na abertura ao fim de semana. Esse compromisso foi assumido pelo Sr. Ministro da Saúde, junto a todos os presentes de Câmara. Foi há oito dias que este compromisso foi assumido, e não ontem, falei com o Sr. Ministro da Saúde, relativamente àquilo que saiu, que foi uma decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, onde não estava lá a questão do fim de semana. O compromisso mantém-se, foi aquilo que o Sr. Ministro da Saúde ainda ontem disse, está à procura de uma solução a muito curto prazo de tempo, para se repor aquilo que foi este compromisso assumido junto dos autarcas, que é, pelo menos nesta fase, fazermos a reposição e a reabertura ao fim de semana. Mas o que está a dizer é que espera que haja um recuo. Eu espero não. Vai haver, este compromisso foi assumido pelo Sr. Ministro da Saúde, e portanto, pelo menos ao fim de semana, a urgência da pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, para mim é uma garantia que ela vai a que se ocorre.